Bom dia, bom dia, falar um pouquinho da preparação do Figueirense para esse jogo diante do Joinville, uma equipe que vem em evolução, uma equipe que na última partida conseguiu a esperada vitória, o que o senhor espera desse jogo agora diante de um adversário tão tradicional e fora de casa? Bom dia, bom dia a todos, esperamos um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo contra um adversário tradicional, um clássico do estado, mas foi importante a vitória para a gente conseguir ter uma semana de paz, de tranquilidade e foco total nessa partida decisiva que é contra o Joinville. Então é importante, foi importante para que a gente conseguisse colocar, melhorar aquilo que a gente já lutava de bom, corrigir aquilo que a gente fez de errado, para que a gente consiga fazer um grande jogo no sábado. Professor, o resultado nem sempre reflete aquilo que está sendo apresentado dentro do campo. Mas quem tem acompanhado o Figueirense tem percebido uma evolução da equipe da primeira para essa última rodada, esse jogo dentro do bar. Uma evolução da equipe, gradativa, jogo a jogo. Em que nível o senhor acha que o Figueirense está nesse momento, até considerando essa questão da briga por classificação, além com três, quatro equipes, brigando por uma última valha, parece que está mais ou menos desenhado assim. Como é que o senhor avalia esse momento da equipe e essa briga ali por classificação? É o que tu falaste, é uma evolução. Sabe que a gente não precisa de tempo para fazer a evolução de uma equipe, mas é o que a gente não tem, não tinha. Então com esses jogos aí, uma semana para trabalhar, a gente vai evoluindo gradativamente, e esperamos aí estar firme e forte aí para que esse jogo de sábado, seja esse jogo dessa classificação, respeitando o adversário, sem a menor soma de dúvida, mas que a gente vai em busca da vitória para buscar essa classificação. Esse adversário que o senhor falou aí, que é uma grande rivalidade, um clássico catarinense, um joinha vira que alguns empates na competição, torcida do JEC, a gente sabe que estava esperando um início de competição um pouco mais forte, alguns resultados melhores, mas também uma equipe de tradição, também uma equipe de camisa, tem um treinador que o senhor conhece, que é o Ney, que está lá. Enfim, aquele ambiente sempre difícil de jogar na arena, o senhor pode passar para esse grupo, especialmente considerando que muitos desses atletas ainda não têm essa experiência de jogar esses grandes clássicos aqui de Santa Catarina. Tem que passar confiança e tranquilidade, tranquilidade para eles, para que eles consigam desempenhar seu melhor papel. Então é um clássico, um clássico difícil, uma equipe tradicional, como tu falaste, um treinador capacitado e campeão aí do nosso cenário nacional, em que nós temos que ter, colocar em mente que temos que buscar a vitória, independente de quem esteja do outro lado, com todo o respeito, e buscar os três pontos. Então a gente tem que passar essa confiança, essa tranquilidade, para que eles consigam desempenhar dentro de campo aquilo que eles têm de melhor. Professor, por a gente fechar por aqui, lá no início da Copa Santa Catarina, o senhor fez um trabalho mais de manutenção, mais de colocar uma equipe em campo, até uma coisa feita às pressas ali, pela boa chegada, enfim, pela troca no comando. Agora, com algumas semanas de trabalho, a gente já percebe alguma coisa dentro de campo, o que o senhor já conseguiu com o trabalho do Rodrigo em campo? O que ele deve ser feito? A gente coloca, quando a gente chega, dificilmente a gente consegue mudar tão radicalmente, a gente precisa de tempo para isso. E aos pouquinhos a gente vai colocando, colocando as nossas ideias, a nossa, que eu falei até na primeira coletiva, se eu não me engano, eu tinha ideias diferentes da do João, só que eu não podia ser uma mudança radical. Então, eu precisava de tempo para conhecer melhor os jogadores, porque eu não os conhecia, e para colocar em prática aquilo que eu acho que seja ideal. Então, a gente vem mudando aos poucos, mudando relativamente, e a gente está vendo uma evolução, uma melhora com relação ao coletivo dos jogadores, e aí entra já a parte individual. Mas a gente começa a colocar aquilo que a gente acha que é ideal para que a gente consiga buscar as vitórias.